Em nossos dias é difícil encontrar Um lar cristão que não tenham desviado Infelizmente muitos pais estão sofrendo Vendo seus filhos se atirando ao pecado Quase ninguém pode dizer hoje em dia Eu e minha casa serviremos ao Senhor São bem felizes quem proferem tais palavras Feliz é o lar que tem Jesus, pois tem amor Ó quantas lágrimas têm sido derramadas Molhando as faces de muitas sermas de Deus São mais que choram por seus fios desviados Mas Jesus Cristo tem contemplado o lamento seu Tanto carinho que é dado para um filho Na esperança desse filho se salvar E vai crescendo animado na igreja Em pouco tempo já começa a se esfriar As atrações que o mundo oferece Parecem ser mais importantes que Jesus Ele iludido é levado para o mundo Preferem as trevas que vivem nas santa luz Ó quantas lágrimas têm sido derramadas Molhando as faces de muitas sermas de Deus São mais que choram por seus filhos desviados Mas Jesus Cristo tem contemplado o lamento seu Você é meu jovem que se encontra desviado Volte depressa ao lugar de onde saiu Toda a igreja lhe espera ansiosa Jesus levanta todo aquele que caiu Eu sei que às vezes a saudade lhe aperta Mas o inimigo não lhe deixa regressar Clame o sangue de Jesus e vem correndo Todos ansiosos Todos ansiosos lhe queremos abraçar Ó quantas lágrimas têm sido derramadas Molhando as faces de muitas sermas de Deus São mais que choram por seus filhos desviados Mas Jesus Cristo tem contemplado o lamento seu Eu sei que às vezes a ameaça de Deus Eu sei que às vezes a ameaça de Deus Eu sei que às vezes a ameaça de Deus